Música Somente nós aprendemos a nos reivindicar da seguinte forma Somente nós mesmos é que fazemos a diferença Nós não somos taxistas Eu quero pedir o apoio dos irmãos para a próxima Porque nós temos que nos unir Somente nós podemos fazer essa diferença Porque é verdadeiro Estamos ajudando os nossos gestores públicos Mas eles não sabem no dia a dia onde a gente passa O risco que a gente corre E o preconceito que a gente enfrenta Você está entendendo? No nosso posto nós tivemos que gastar dinheiro Para fazer isso aqui para as mulheres hoje Que elas estão pegando um mototaxi com a gente Elas estão se sentindo mais seguras Porque já foi um começo Porque as mulheres tinham medo de pegar um mototaxi E o que nós precisamos é Nós queremos o que? É que regularize essa categoria para nós trabalharmos em paz Para nós termos acesso a todos Porque todo mundo hoje que está desempregado Pega uma moto e se diz mototaxista E o que nós precisamos é que seja liberado de forma adequada E honestamente das próprias bebidas A sinalização Eu quero dizer mais ao nosso apresentador de nosso indicado Nós vamos criar sites E nós vamos mandar as redes sociais Para divulgar todo o nosso trabalho Eu trabalho com design gráfico E informática Nós vamos corretar o local Eu sei lá Eu quero dizer vamos dizer Que as áreas que a gente vai te신 Porque às portas E aí E aí Tchau Obrigado.